A gente vai precisar de uma banda de repolho, já lavei com vinagre, recorto fino. Vamos ralar a batata inglesa também. Vou usar a mesma banda de tomate. Vamos precisar de dois ovos. Vou colocar uma pitada de sal. Feito isso, colocamos. Vamos colocar a nossa batata, tomate. Uma pitada de orégano, vou usar o alho temperado. Misturamos. Misturamos. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Pode ser outro tipo de farinha, tá gente? Depois de misturar bem, vamos levar para fritar. Pode ser na gordura que vocês preferirem. Para ajudar a cozinhar mais rápido. Por cima. Vamos virar. Não tem segredo. Gente, agora é só virar. Simplesmente isso, gente. O total deu duas. Eu vou cortar para vocês verem como ficou. Fica uma delícia. Para quem gosta, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Aproveite e faça essa delícia. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.